Esta meditação guiada, eu, Cynthia Brunelli, fiz para você que está nessa jornada estudando, fazendo provas e aprendendo a cada dia. É uma reprogramação mental para te preparar para ter a mente aberta, para aprender e gravar as informações. Assim, na próxima prova, você vai poder entrar em contato com essas informações com facilidade e automaticamente. Para você que quer se ver lá, aprovado, do jeito que sempre sonhou, deixe seu comentário e me conte como se sentiu após a prática. Escolha seu lugar confortável, se possível, com a coluna ereta. Se conecte com sua respiração. Feche os seus olhos e vá voltando a sua atenção para dentro. Calma e confortavelmente. Relaxe o seu corpo. Relaxe e se solte. devagarinho. Vá se aprofundando nessa experiência, se permitindo esse momento de tranquilidade. Inspire. Solte o ar de forma consciente. Relaxe todo o seu corpo, escolhendo estar aqui e agora. Apreciando o momento presente. Então, expire. Relaxe. E se solte. Agora, inspire. Lenta e profundamente. E diga, eu posso me preparar inteiro para fazer essa prova. Respire. 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 E diga, eu posso obter a pontuação que eu preciso. Respire. Expire mais uma vez e diga, sim, eu posso. Respire. 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 e relaxe mais e mais. Você desenvolve a sua disciplina com alegria e motivação, e você vai conseguir passar. A oportunidade está vindo e você estará preparado. Cada novo dia de estudo é um dia alegre e produtivo, porque você está caminhando na direção da realização do seu projeto de vida. Torne essa realidade uma verdade em sua mente. Inspire profundamente e expire. Deixe passar pela sua tela mental os pensamentos e simplesmente observe-os sem julgar. Deixe-os passar pela sua tela mental como se fossem nuvens no céu e automaticamente você se imagina deitado em uma grama verde em um dia fresquinho de sol. Limpe sua mente dos registros equivocados de alguma coisa que você tenha aprendido lá na sua infância e que por algum motivo te atrapalha hoje. Que pensamentos são esses? Quais são os pensamentos que te atrapalham? Muito bem. Agora você vai dar outro significado a esses pensamentos. Repita comigo. Isto não sou eu. Estes pensamentos não sou eu. Eu cancelo esses pensamentos. E o vento vai levando as nuvens do céu suavemente. Como vai levando os seus pensamentos e limpando sua mente. Você inspira e vai se renovando e vai preparando a sua mente para criar a realidade que você deseja. A luta pode ser desafiadora e gostosa. Estude com alegria, aprendendo consigo mesmo, descansando quando necessário. E você vai chegar lá. Mantenha sua disciplina e lembre da sua meta. Permita que a gratidão e a alegria tomem conta de todo o corpo. Sou grato pelo presente que é ter saúde e disposição para estudar. Sou grato pela oportunidade de estar aqui e agora. Tendo forças para correr atrás dos meus sonhos. Acredito no poder do meu potencial. Que me traz aquilo que me falta. Ao respirar, absorvo tudo aquilo que preciso. Ao exalar, solto e entrego todos os meus medos. Me sinto pleno e em paz. Entrego, aceito, confio e agradeço. Entrego minhas dúvidas e meus receios. Entrego minhas preocupações e minhas inquietudes. Entrego tudo aquilo que foge do meu controle. E sei que uma energia poderosa orquestra tudo na maneira mais perfeita e harmoniosa. A mente humana não pode imaginar as lindas surpresas que o universo pode entregar. Sei que o que deve ser meu, de alguma forma, sempre chega até mim. Entrego, aceito, confio e agradeço. Confio no futuro, assim como confio nesse momento. Confio que tudo está exatamente onde deveria estar. E tudo vai me levar até onde devo ir, com graça e leveza. Confio no futuro, confio na minha intuição, que sempre aponta a direção. Confio no meu potencial ilimitado. Entrego, aceito, confio e agradeço. Aceito tudo aquilo que não posso mudar. Aceito tudo aquilo que não posso mudar. E me esforço para mudar o que não posso aceitar. Com paciência e persistência. E aceito e me aprovo como sou. Aceito minhas limitações. Busco crescer a partir delas com amorosidade. Aceito tudo aquilo que tenho, porque sou pleno e estou satisfeito por tudo que já fiz. Afinal, se tivesse feito diferente, não estaria exatamente onde estou agora. Sou grato por todas as maravilhosas oportunidades que cruzam o meu caminho. Sou grato pelos erros que me trazem aprendizados. Sou grato pelas dificuldades que me fortalecem. Tenho motivação e disciplina para realizar minhas metas. Me concentro e coloco meu foco naquilo que irá me levar para a aprovação que tanto quero. Compreendo que tudo em minha vida compõe o cenário necessário para que eu possa expressar todo o meu potencial, vivenciando aquilo que para o meu progresso é essencial. Entrego, aceito, confio e agradeço. Entrego todos os meus esforços, aceito todos os resultados, confio no processo e agradeço com profunda e sincera gratidão por estar aqui, e agora, por todas as oportunidades, por todas as dificuldades que me fortalecem. Entrego, aceito, confio e agradeço. Pense agora em quem é o seu modelo de realização. Pense em uma pessoa que te inspire, que te passe uma imagem de perseverança e força. Alguém que seja o modelo daquilo que você acredita que deve aprender. Agora imagine que você está diante dessa pessoa. O que você acha que ela diria a você sobre os seus sonhos? E quais palavras ela diria a você para te dar coragem de enfrentar seus medos? O melhor jeito de fazer qualquer coisa na vida é quando você está feliz. Observe esse instrumento tão poderoso que é a sua respiração, que abre caminhos para um estado mais elevado de consciência. Abre caminhos para que você possa acessar seu infinito potencial e todo o seu poder pessoal, para que você concretize o seu grande sonho. Seus pensamentos e sentimentos são frequências de energia que fluem no ar. O universo devolve aquilo que você emana. A cada instante o universo oferece a oportunidade de mudar tudo. Aproveite esse presente. Estude a cada dia e busque um aprendizado por vez. Na hora certa a resposta vem. Procure eliminar palavras negativas da sua vida, da sua mente e da sua expressão. Com amorosidade e consciência. Senão você vai criar situações e circunstâncias que vão te impedir de conseguir passar naquilo que você quer. Deixe estar e deixe fluir. Você vai conseguir. É preciso crer sem ver e esse é o seu maior poder. Acreditar que os caminhos vão abrir e que as oportunidades vão surgir. É permitir que os vazios das incertezas sejam preenchidos com as mais lindas surpresas. O universo abre todas as portas e concede todas as possibilidades. Você está pronto para recebê-las com aquilo que você já é e aquilo que você já tem dentro de si. O universo conspira a seu completo favor. Sinta o poder do seu potencial. Sua energia mais elevada se manifesta agora na sua realidade. É preciso confiar e entregar. Você está pronto para um dia produtivo e alegre de estudos e de muitas evoluções. Você tem toda a força necessária para alcançar seus sonhos. Respire profundamente e imagine o momento em que você descobrir que conseguiu passar na prova em que você tanto sonha. Nesse momento de felicidade e imensa gratidão, quem é a pessoa que você vai abraçar primeiro? Quem é a pessoa especial no mundo que irá receber esse abraço? Veja essa pessoa na sua frente, de braços abertos para te receber e celebrar essa vitória. Agora entregue-se a um momento de alegria e sinta esse abraço. Sinta os braços dessa pessoa tão especial ao redor do seu corpo, comemorando com você. Sinta que você é merecedor de tudo o que conquistou. Ouça baixinho no seu ouvido essa pessoa te dizendo Meus parabéns, eu estou cheio de orgulho. Eu sabia que você ia conseguir. Sinta seus olhos cheios de lágrimas, de felicidade, porque tudo valeu a pena e você conseguiu. Sinta seus olhos que você vai abraçar.